A Caixa de Nelly, escrito por Elisabeth Arkolack, ilustrado por Yves Farp, narrado em português do Brasil por Ana Elisa Miranda. Hoje é o primeiro dia da Nelly na aula de língua portuguesa na escola. A Nelly é bilingüe, ela fala inglês e português e sabe escrever em inglês. Agora ela está muito animada de poder aprender a ler e a escrever em português. Na próxima vez que for ao Brasil, vai conseguir ler tudo, em qualquer lugar, além de poder brincar com os amigos e os familiares sem pedir ajuda. Neste grande dia, a Nelly decide usar algo que faz com que se sinta maravilhosamente bem, a sua roupa de balé. O seu pai a ajuda a se arrumar. Aqui está a Célia Alba, uma das colegas de turma da Nelly. Ela não se sente tão animada quanto a Nelly no momento, mas isso vai logo mudar. O Eric, a Isio, o Jamie, a Ludmilla, o Francesco e todas as outras crianças também estão a caminho da escola. Na sala de aula, a professora sorri e dá boas-vindas às crianças. Olá a todos! Sou a tia Josie Journey e sou a professora de língua portuguesa de vocês. Falo inglês, português e língua de sinais dos Estados Unidos. Vivi no Japão durante algum tempo, quando era pequena, e ainda consigo entender um pouco de japonês. Muitas crianças mencionam outros idiomas que não o inglês. E eu falo português, diz a Nelly. Que maravilhoso! Diz a professora Josie Journey. Esta turma servirá como um espaço seguro, afetuoso e carinhoso para vocês aprenderem português e fazerem amigos. Vamos começar com um jogo para nos conhecermos melhor. Trouxe algumas caixas vazias comigo para vocês levarem para casa. Uma para cada um. Encham as caixas com as coisas que vocês amam e tragam tudo amanhã. A Nelly está em casa agora e não gosta nada daquela caixa. Ela a substitui por uma das suas e coloca o seu ursinho de pelúcia favorito e um cobertor para mantê-lo quentinho e confortável. Contudo, a caixa já está cheia e o bicho de pelúcia definitivamente não é a única coisa que ela ama. O coração da Nelly é tão grande e a caixa é tão pequena. A Nelly ama as penas, as miçangas, as pedras e as pinhas. Ela ama os lápis, o papel, a tesoura e a cola. No entanto, ela também ama as coisas que não são apenas coisas. A Nelly adora sua tia Cláudia, o seu tio Morris e o seu primo Zachary, que ainda é um bebê. A Nelly adora visitar a sua amiga Abby e a mãe dela. Ela adora as suas longas caminhadas pela floresta perto da casa delas. A Nelly também ama as raposas, que adoram caixas, e os esquilos, que adoram livros. Pode jurar que viu muitas criaturas mágicas durante as suas caminhadas pela floresta. Como é que ela vai conseguir colocar tudo isso numa caixinha tão pequena? Ela recorre à sua família para obter ajuda, mas estão todos muito ocupados. O pai está cozinhando, a avó está tricotando, e a mãe está no trabalho. A Nelly está com vontade de desistir. Ela pega um livro e se senta na sua poltrona favorita para ler. Assim que ela começa a folhear as páginas, tem uma ideia. É isso! exclama a encantada. Todas essas letras e palavras nos livros significam tudo o que existe no mundo. Ela pega uma folha de papel e um lápis e escreve uma lista de tudo o que ela ama. É isso aí! Agora cabem inúmeras palavras na caixa! No dia seguinte, na escola, todas as crianças estão animadas e curiosas para ver o que seus colegas de turma trouxeram. A professora Josie Journey escreve a palavra amor em português e love em inglês no quadro e pede para todos abrirem as suas caixas. Na primeira lição de português, vão aprender a falar sobre o que eles amam. Eu amo os meus coelhos, diz a Ísio. Eu adoro livros em irlandês e adoro jogar xadrez, diz o Jamie. Eu adoro os caracóis e o Hector, meu amigo dinamarquês. Olhem só esta foto dele, diz a Ludmilla. Eu adoro comida, especialmente fruta, diz o Francesco. Eu adoro unicórnios, joaninhas e garrafas de águas, diz a Cíliac Alba. Eu amo jogar futebol, diz o Eric. A Nelly tira sua lista e lê em voz alta tudo o que ela adora. Antes da aula terminar, a professora Josie Journey diz às crianças. Agora, as caixas de vocês estão repletas de amor. Aquilo que entra e sai pode mudar ao longo dos anos. Mas uma coisa eu prometo para todos. Enquanto a caixa estiver cheia e todos vocês estiverem dispostos a compartilhar, tudo correrá bem no mundo. A Cíliac Alba 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 Obrigado.